Olá pessoal, meus amigos residentes, meus colegas de trabalho, ortopedistas, Brasil afora. Como é que eu avalio um caso de infecção com uma pseudoartrose? Esse é o nosso vídeo de hoje, curto, porém conciso e altamente explicativo. Então, mais um caso interessante, um fêmur, mais um fêmur, né? Eu brinco até que deveria ter uma especialidade só para fêmur, né? Que é um osso incrível, tanto de opções de tratamentos e pormenores que existem. Então, vamos lá. A gente pode ver aqui um fêmur em clara pseudoartrose, atrófica, né? Com sinais clássicos aí do tipo chama de vela ou ponta de lápis. Mas, placa com sinais de fadiga, fratura do material de síntese, você vê que quem fez essa placa teve algumas dificuldades evidentes na escolha do tamanho da placa, você vê posicionamento de parafuso, ele tentou fugir, deu tudo errado, tá? Isso aí a gente vê com uma certa frequência, isso aí não é incomum de se ver, tá? Isso aí está infectado, o paciente já teve uma fístula, que não está dando para ver a fístula na radiografia, mas está infectado. Então, qual é o diagnóstico aí? É uma pseudoartrose infectada, atrófica, da diáfise do fêmur. Se a gente for classificar por CN Mother, esse aí é um do tipo 4, tá? Que tem instabilidade do segmento ou do osso acometido. Esse é um paciente jovem, o fêmur dele não tem problemas, assim, grandes, vamos dizer, de osteoporose, e nem é um paciente que tem comprometimento sistêmico ou local por alguma doença, tá? Então, é um paciente hígido, salvo esse problema local que ele tem. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, eu vou precisar abordar isso daí, eu vou ter que fazer uma incisão que vá daqui até aqui embaixo, tá? Não tem como eu resolver isso aí com acesso pequeno. Isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo, tá? Eu preciso abrir isso de forma atraumática, eu preciso levantar o quadríceps ali, o vasto lateral da linha áspera, rebater com todo o cuidado do mundo, verificar onde eu tenho periósteo, onde eu não tenho, retirar esse material de síntese que aparentemente não vai ser trabalhoso, tá? Eu não vejo, de forma evidente, nenhum parafuso quebrado, mas, quando eu for para o centro cirúrgico, eu tenho que levar as trefinas, porque pode ser que tenha, talvez, um último aqui, e se eu tiver algum parafuso quebrado, eu tenho que retirá-lo, porque não é concebível deixar nenhum metal infectado aí, tá? Então, eu tenho que fazer esse acesso, eu tenho que retirar essa placa quebrada, tirar os parafusos, é importante, tá? Eu acho que, talvez, não tenhamos no Brasil inteiro, mas as grandes capitais já devemos ter isso aí de forma tranquila, mandar esse material para a sonicação. A sonicação é uma forma de quebrar o biofilme desse material e fazer uma cultura desse biofilme quebrado. Ela vai te guiar para saber qual é a bactéria que está aí envolvida nessa infecção. Bom, Mário, retirei tudo, eu tenho que fazer um desbridamento aqui de partes moles que estão comprometidas, eu tenho que ressecar, aqui não tem jeito, tá? Isso aqui é uma das etapas do procedimento, muito provavelmente eu vou fazer uma ressecção aqui, transversa ao osso, e uma outra aqui. Esse é o tipo do procedimento que vai me gerar um defeito, um defeito segmentar do osso. Eu recomendo enormemente que, antes de ir para uma cirurgia como essa, você faça uma radiografia do outro fêmur, para você fazer um template, para você imaginar mais ou menos o tamanho dos defeitos que você vai ter. Então, a partir do momento que eu faço um corte aqui, um corte aqui, junto a esse segmento e esse outro aqui, sobrepondo ao fêmur do outro lado, no template, eu consigo saber mais ou menos o tamanho do defeito que eu vou ter. Isso aí vai me ajudar a determinar qual vai ser a minha estratégia de reconstrução óssea. Aqui, eu tenho algumas opções. Eu diria que as opções se dividem com resultados bons, basicamente dois tipos. Ou eu faço um transporte, ou eu faço uma cirurgia de maskele. Então, comentando rapidamente, um transporte pode ser feito utilizando um aparelho de Lizarov, ele pode ser usado utilizando um fixador externo daqueles lineares de última geração, ou posso lançar a mão de situações do tipo transporte sobre placa ou transporte sobre haste. Eu coloco uma haste dentro desse fêmur, no comprimento que eu quero, faço uma osteotomia e com um fixador do tipo esses que a gente falou unilateral de última geração, mas com a estrutura, um aparato menor, eu consigo fazer um transporte daquele segmento por fora da haste. E eu consigo manter a minha estabilidade e o reforço do regenerado de uma forma melhor que um Lizarov puro, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso com muito menos tempo e com mais segurança. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é fazer uma reconstrução por meio de uma técnica de maskele. Então, aqui é o seguinte, idealmente, eu gosto de fazer isso utilizando, obviamente, uma haste intramedular bloqueada no comprimento mais próximo possível do outro membro. E para agregar estabilidade, eu gosto de colocar também uma placa. E no defeito, eu preencho ele de cimento como se fosse uma técnica de maskele convencional. Coloco o cimento com antibiótico, deixo por quatro semanas, depois eu faço do outro lado, eu obtenho enxerto por meio de um ria, da medular do fêmur contralateral e enxerto aqui com quatro semanas. Essa é uma alternativa muito boa também. Menos mórbida para o paciente, menos sofrível também, porque o paciente não fica evitando usar nenhum tipo de estrutura para fora do seu corpo. Me agrada muito. E aqui, invariavelmente, você precisa de um bom leito para fazer o teu enxerto, porque essa pseudoartrose aqui, ela está atrófica por conta da infecção. Lembrando o seguinte, por que ela fica assim, Mário? Uma das teorias mais aceitas é que as bactérias aí, o clássico que foi muito bem estudado, é o Staphylococcus, que é o grande, responsável pela maioria das infecções ortopédicas, do tipo contiguidade, que é essa daí, é que ele entra dentro do osteoblasto para se proteger e promove, ao mesmo tempo, a morte do osteoblasto e promove uma osteoclastogênese. Ou seja, ele também atua de forma indireta no osteoclasto e o osteoclasto é como se fosse uma vitamina para ele. Ele fica muito mais ativo e começa a consumir aquele osso perto ali de onde ele tem a infecção. Então, eu não tenho osso sendo formado e o osso está sendo reabsorvido a uma taxa muito maior do que deveria. E lembrar que quando eu tenho uma pseudoartrose, eu também tenho um problema de estabilidade. Sempre a pseudoartrose do tipo hipertrófica, o problema dela é estabilidade somente. A do tipo normotrófica ou atrófica, ela tem a estabilidade como problema e a biologia como problema. Então, é nesse caso que nós temos a biologia, que vai ser tratada ou por meio de um transporte ou por meio da cirurgia de Maskele, e o problema da estabilidade também tem que ser tratado. Então, trocar para uma outra placa como essa, eu não acho que é uma coisa boa. Eu acho que aqui precisa de uma haste e de uma placa. Quando a gente fala de uma cirurgia para pseudoartrose, eu tenho que pensar sempre em uma ultraestabilidade. Eu preciso de uma estabilidade maior do que eu usaria para um caso de uma fratura aguda. Lembrando aqueles conceitos de AO, de STREM, aqui é um pouco diferente. Eu preciso de uma estabilidade maior. Eu, Mário, gosto de associar haste e placa nesses casos e fazer uma cirurgia de Maskele, sempre utilizando o raio-x contralateral como parâmetro. Lembrar de tratar, obviamente, partes moles, para ressecar tudo aquilo ali que está comprometido. O tratamento da infecção é dado pelo bisturi do cirurgião. E você vai fazer a sua mistura de cimento, levando em consideração o seu arsenal que você tem, as probabilidades ali de infecção. Então, o cimento já vem com a gentamicina, você agrega ali uma vancomicina, o meropenem, uma polimicina B, que são as opções que existem. E depois que você tem a cultura, que você vai mandar fragmentos de osso, fragmentos de partes moles, vai fazer a sonicação da placa dos parafusos, você vai fazer o tratamento antimicrobiano, venoso, parenteral, direcionado, tá? E sempre por um período curto de tempo. Eu, na nossa prática aqui, a gente evita dar antibióticos por mais de 14 dias para os pacientes. Se você está dando antibiótico por mais de 14 dias e tem sinais evidentes de infecção, é porque você precisa de uma nova cirurgia. O antibiótico não faz milagre. O antibiótico, nesse caso, é para evitar que o teu metal, as tuas estruturas, sejam novamente contaminados, tá? Ele tem um efeito muito mais de proteção no que a gente fala da corrida pela superfície do que para tratamento. O tratamento é dado pelo bisturi. Então, essas seriam as opções para um caso como esse, tá? Não é para se desesperar. E lembrando o seguinte, tá, colegas aí do Brasil inteiro, você precisa de instrumental para fazer uma cirurgia como essa, você precisa de todo um aparato laboratorial para fazer uma cirurgia como essa e alguma técnica cirúrgica sobre todas as opções que nós falamos. E também uma questão de experiência e traquejo. Se você não tem isso na sua região, é melhor você encaminhar o paciente para centros especializados em situações como essa. Para o paciente vai ser melhor, para você vai ser melhor e o resultado final também vai ser melhor, tá? Entenda aqui que isso aqui não é uma derrota sua, tá? Eu vejo isso é uma preocupação, uma parte psicológica aqui do problema. Isso não é uma derrota sua. Isso aqui acontece. Não importa o que aconteceu. Importa como você vai tratar daqui para frente, como você vai resolver isso aqui para o paciente. Ele quer solução para o problema. Ninguém quer ficar chorando sobre o leite derramado. Certinho? Curtam, compartilhem, mandem suas perguntas e mandem os seus casos. Aqui ninguém vai expor de quem que é o paciente, quem que é o médico que operou. A ideia não é essa. É discutir um caso como esse, das opções, como eu vejo, como eu acho que tem que prosseguir e como tem que ser feito, tá? Só um último adendo aqui, antes que eu esqueça, uma ressonância que é interessante nesse caso, tá? Para ver se vai ter alguma alteração de sinal dentro da medular aqui do fêmur. Porque se eu tenho alteração da medular subindo ou descendo, provavelmente eu tenho que estender o meu desbridamento, tá? Ela tem essa característica aí de limitar ou não a minha intervenção. Certinho? Um abraço a todos. Compartilhem esse vídeo aí e se inscrevam no canal para que a gente continue com essas informações que eu acho que são de extrema valia aí para vários profissionais ao longo do Brasil. Um grande abraço, a gente se vê depois.